O Flamengo é uma zona, desculpa a expressão, mas é uma zona, o departamento médico do Flamengo não funciona, os dirigentes não falam a mesma língua, tudo isso se transformou numa areia movediça e foi sugando o Flamengo, sugando o Flamengo, o Flamengo está praticamente dentro da areia movediça e se entrar, meu amigo, vai ser complicado mesmo com esses jogadores. Ô Dani, não sai do lugar, não sai do lugar, está um ponto da zona de rebaixamento, então o Flamengo tem que realmente pensar muito bem no que ele vai fazer daqui para frente para evitar uma tragédia, o que seria uma tragédia para o Flamengo ser rebaixado. O que você acha do Flamengo e se o Dorival Júnior vai dar certo? Dorival, para mim, não vai dar certo. Acabou a temporada do Flamengo, o Flamengo vai ter um ano sem nenhum título, isso aí para mim é certo. Título no Flamengo, com esse time o Dorival Júnior está fazendo um trabalho espetacular, mas só se for título de eleitor, título de cidadão flamenguista, rubro-negro, porque o Flamengo não vai ganhar título esse ano não. E você viu como é que foi o Flamengo? Pera aí, se eu ouviu, o Flamengo não vai ganhar título? Na minha opinião? Não, posso dar a minha opinião? Sim, mas eu quero que você, por que você está cravando isso? Porque eu acho que campeão brasileiro vai ser o Palmeiras, aos trancos e barranca, campeão da Libertadores, eu vou no Galo Mineiro, e da Copa do Brasil, óbvio que é o tricolor paulista. E nunca ganhou também, né? Eu sou o Flamengo, não vai ganhar título, não vai ganhar título, não vai ganhar título, não vai ganhar título.